Bom dia, meus amores. Quase boa tarde, né, gente? Eu vim aqui pra atualizar vocês. Eu fiz um videozinho de um tour lá da minha kitnet alugada. Não vou dar muitos detalhes, não. Tá meio escuro isso daqui hoje, hein? Ai, até meu filho de pão tava na nossa festa, caridade. Ai, quero agradecer a todos, sabe? Todos, 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 sem exceções. Quem pôde me ajudar com o Pix? Quem me ajudou com o oração? Eu sei que tem pessoas que estão assistindo meus vídeos antigos e estão deixando, estão sempre deixando comentários. Gente, me ajuda muito os vídeos. Assim, tem pessoas, eu digo sim, tem pessoas que pensam que assistir vídeos antigos não me ajuda. Eu sei por quê. Porque eu tive... Duas seguidoras que tem WhatsApp vieram falar isso comigo. Ah, Tchamel, eu não sabia que assistiu seus vídeos antigos. A senhora também recebia. Por quê, gente? Porque nas outras plataformas aí... Depois você aparece. Porque nas outras plataformas que tem por aí... Aquelas, né, de vídeos curtos... O vídeo da gente lá tem validade. Passou uma semana, você só ganha durante uma semana. Passou uma semana, não ganha mais. Entendeu? Aí... No YouTube não é assim, não, gente. Ih, meu Deus, olha aqui. Eu não peguei a colher. Eu deixei que fosse a colher. Esqueci do WhatsApp de novo. Esqueci de botar no modo avião. Meu sonho, gente. Eu vou ter que usar isso aqui mesmo. Depois que você for usar... O Paulo tá aqui, gente. O Paulo não foi trabalhar hoje na banca de ovos, não. Acho que quem tá lá é meu. O que é que o Antônio é meu mesmo? O Antônio é meu mesmo. É o quê? É meu mesmo? É isso que eu tô te perguntando. O Gerro. O Gerro. Isso. Ele ficou hoje pra poder nos ajudar. É uma pessoa de confiança, né, Paulo? Vocês já tem dúvida, né? E ele... Já tá lá. Pra gente poder... E ir lá pra fazer as obras que tem lá pra fazer. Assim. Eu vou mudar pra uma guinete pequena. É quarto, cozinha e banheiro. Tem uma áreazinha na frente. Mas eu tô assim... Eu sou uma pessoa, gente, que assim... Não precisa muito me fazer feliz. Sabe? Não precisa muito. Tendo saúde, tranquilidade, paz. E principalmente, né? É tendo um trabalho no qual eu possa estar honrando minhas dívidas, né? Por que o meu desespero, gente? Foi porque o... O ovo... Só tá ardendo pra pagar o aluguel. A gente tem que vender muito. É, tem que vender muito. Muita caixa. Entendeu? Porque o ovo a gente ganha trinta e poucos reais. Agora, então, que ele caiu, a gente teve que baixar mais ainda o preço. Então, diminui mais ainda. Por quê? Porque é assim. Quando o ovo tá, digamos, caro, todo mundo para de vender. Você não tem concorrência. Quando o preço do ovo cai... A gente, lógico, a gente vende mais barato também, né? Porque a gente recebe mais barato e passa pra pessoa mais barato. Porém, aumenta a concorrência. Desleal. Então, meu jama vai estar lá na banca. E ele disse que vai ver se dá uma força hoje, amanhã. Porque ele dá de férias. Pra gente poder pegar lá... Na kitnet. A gente tem que fazer uns reparos. Já tá sendo abatido do aluguel. Na verdade... Deus prepara tudo, gente. Deus não desampara a gente nunca. Sou sincera pra dizer pra vocês. Aqui, esse mês... Não paguei. Venceu. Venceu. E eu falei, tô desocupando a casa, tá? Vou entregar a sua casa. E mesmo entregando a casa, a gente tem que me dar um prazo, né? Por mínimo que seja. E lá... Tem uma reformazinha pra fazer. Mas que é tipo assim... A mulher não... Não dá o material, não dá mão de obra, não dá nada. Né? Mas também... Ela não pediu nenhum depósito, nenhum... Nada. Entregou a chave. E falou que... Pra usar o dinheiro... Pra pintar... Pra limpar... Pra embolsar... Emaçar... Vários conceitos que a gente tem que fazer lá. E o mais... Também será abatido no aluguel. Sem contar que também tem um serviço lá pra Paula fazer. Enfim, gente. Eu tive que tomar esse café com vocês hoje. Porque eu fiquei sem passar... É... Sem falar pra vocês, né? Não dá notícias. Mas... Foi porque... Muita correria. Andei o dia todo, o dia todo. Fiquei com os pés doendo. Pra no final, a gente vai... É o Rodrigo que arrumou. Então, gente. A gente vai mudar pra uma casa pequena. Vamos, sim. Teve uma menina que falou que... Segue a gente há muito tempo. E a gente não prospera. Então, meu amor. É... Pequena não. Muito pequena. Muito pequena. É... É... Assim que eu posso dizer. É... A minha mão... A minha vida, da minha família, tá nas mãos de Deus. Na hora exata. Porque eu... Antes, gente. Dessa doença aí. Dessa... Aparecida... Dessa pandemia aí. Dessa doença. Dessa covid aparecer. A gente não pode estar falando muito porque senão o YouTube ele barra. Não pode estar falando da doença por causa de... Ah, por causa do negócio de fake news. Uma coisa assim. Que foi que apareceu numa vez numa comunicação. Muita gente quebrou... Paulo, dá licença. Tá bem na frente. Tá ficando escurando o vídeo. Aí, obrigada. Muita gente quebrou. Muita gente, né? Ficou desempregada. Muita gente ainda não conseguiu se erguer. Entendeu? E nós... Antes, nós... Assim... Nós temos um marco, né? Hã? Passar pro lado de cá. Tá. Antes da pandemia e depois da pandemia. Quebrou agora. Antes da pandemia. Eu trabalhava com... Festas e eventos. Né, Lu? Sim. Nós trabalhávamos com festas e eventos. Decoração, bufê, jantarzinho, estações. E assim, nós tínhamos uma vida... Equilibrada. Boa. Sabe? Nós... Aqui, filha. É pro teu pai. Nós... Trabalhávamos muito. Tá, Eduardo? Ou vai pra lá, ou vai pra cá. Porque o vídeo vai ficar aí. Pô, vocês vão te parar na frente, gente. Desculpa aí, tá? Aí, assim... Antes da pandemia, nós tínhamos uma vida bem equilibrada. Nós tínhamos... Nós tínhamos... Podemos entrar no nosso apartamento. Nós, né? Tudo antes. Nós tínhamos o nosso carro. Nós fazíamos muita festa. Se vocês procurarem no Facebook, tá lá... Favo de Mel, festas e eventos. Lá tem decorações, a gente a Mel fazia. Tem buffet, tem equipe. Trabalhava com equipe, com tudo isso. Veio a pandemia. Me deu uma rasteira. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi... É lockdown, Paulo? Lockdown. Lockdown. Fizeram lockdown, né? E a primeira... Primeira... Que sofreu as consequências foram as festas. Né? Que tava dando até multa. Então, eu tive muito... Me quebrou. Me quebrou isso, gente. Sabe como é que começou? Você que falou que não sabe, entende por quê, né? Me quebrou ali. Por que me quebrou? Eu tive os contratos tudo de existência. Né? Tipo, quebra de contrato. E uma quebra de contrato que, tipo, gente, eu não tenho como chegar e exigir multa nem nada, porque foi uma coisa mundial. E quando a gente recebe, a gente... Eu, principalmente, lá a gente ia nos assacadão lá pra ir comprando as coisas. E eu fiquei com muita mercadoria em casa, com as pessoas me pedindo dinheiro de volta. Tive que fazer empréstimo. E aí ficou minha bola de neve. Fiz empréstimo, paguei todo mundo que devia. Fiquei muito, 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 muito tempo. Vendemos carro, pula-pula. Vendemos tudo pra honrar nossas dívidas. Graças a Deus, honramos. Recebemos. Eu recebi três meses do auxílio... Do auxílio, não, do... Qual é que é o dinheiro com o... Auxílio emergencial. Eu só recebi três, não foi... Peraí, Maria Eduardo. Eu recebi só três, não foi, Paulo? Foi três ou foi dois? Acho que eu recebi três. Aí caiu pra trezentos, fui cortada. Aí o Paulo ficou recebendo. Depois caiu pra cento e cinquenta, o Paulo foi cortado. Cadê a faca, gente? A gente recebeu uma, de cento e cinquenta. Ele não recebeu uma. Depois ele foi cortado. Tá bom. E aí a gente começou, né? A nossa Via Cruzes. A se virar... As coisas que eu trabalhava na estação. Eu morava lá em Araroma. Comecei a botar empadinha pra vender. Comecei a correr atrás. Consegui uma cesta básica. Aí fomos descobrindo as coisas, né? Fui descobrir que no mercado de peixe dava peixe. Tudo isso eu tenho relatado no meu outro canal. Sabe? Porque lá no meu canal eu nunca escondi nada de quem eu sou ou como eu sou. Eu mostrava a quantidade de peixe. Que não era pouco peixe. Era muito peixe. Peixes grandes. Que eu trazia de graça. Que o mercado de peixe dava no domingo. Eu acordava 5 horas da manhã e ia pro mercado. Aqui tem o César. Lá tem o Mercado Esperança. Que eles botam as coisas tudo pra fora assim. Pra gente poder pegar. Entendeu? Eles dava pra gente. Então eu acordava 5 horas da manhã. Pegava minha bicicleta e ia. Chegava em casa meio dia. Então você foi uma mulher muito de correria. Muito de correr atrás. De batalhar. De guerrear. O Paulo. O Paulo. O Paulo trabalhando. Eu vou diria ajudante. Ajudante de caminhão. Ajudante de pedreiro. Tudo que parecia. Porque nós perdemos o nosso rumo. Que era nossas festas. Vim embora pra cá. Porque o Paulo veio pra cá primeiro. Conseguiu o trabalho dele. Aí. Com 2 meses. Vim embora. Vim embora. Demorou muito. A fábrica fechou. Faliu e tal. Terrível essa fábrica também. Vamos ver se na hora do almoço. Se eu conseguir almoçar hoje. Eu conto pra vocês. Eu vou lá. No lanço da fábrica. A Messa se lascou. Não foi Messa? A Messa se lascou. Deus tentou dar o golpe. Gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Deus não dorme nunca. Sabe? Eu digo mesmo. Gente. Deus não dorme. Ela prejudicou muito a família. Muita gente. Ela mandou embora com a mão na frente. Atrás. Mandou correr atrás dos direitos. Sabe? Mas. Vou dizer pra vocês. Quem tá com a mão na frente. Atrás. Agora é ela. Ainda fugida do Brasil. Mas. Isso é o conto. Se eu não dou almoço. Babado. Aí. Ela vai falar assim. Ah. Tchau. A Messa tá animadinha. Tô. Como eu já falei. Não precisa muito me alegrar não. As pequenas coisas. Eu me alegro. Principalmente. Eu tô com a minha cabeça tranquila. Sabe? Ontem meu senhorio veio aqui. Pra falar, né? Falar assim. Um dia que eu dei meio bronco, né? E aí. O que que tá acontecendo? É que não sei o que. Tava eu. O Paulo tinha acabado de chegar. De lá. Que a gente tá fazendo um negócio lá e. Aí maçando. Embossando. Sabe? Aí o que tá acontecendo? Tava eu, o Paulo. A coleguinha da Maria Eduarda. Junto com a Maria Eduarda no computador. E a mãe dela. Que é a colega minha, né? A Vivi. Ele senta a gente batendo um papo, né? Ou nada. Aqui dentro não tá acontecendo nada. Ele, não. Que não sei o que. Que eu falei pra ele. Eu vou ligar a esposa dele, né? Ah, que não sei o que. Que não precisa mudar não. Eu falei. Eu vou mudar. Gente. Olha só. Mesmo que eu tivesse condições de pagar aqui. Eu ia mudar. O pai dele já plantou comigo. O carro de lixo. O carro de água. Vocês acreditam que eu fiquei sem água? É até o fio da bomba ele tirou. Eu tinha esquecido. Isso que ele falou foi a mulher. A esposa do. Da proprietária. A proprietária aqui, né? Porque a esposa dele. Pra mim a proprietária também. Falou. É até o fio da bomba. Ela falou assim. Não lembra não? Não lembra não fulano. Já falou o nome. Não lembra não fulano? Que eu tive que ligar. Você veio do trabalho pra resolver. Porque ele sumiu com o fio da. A gente juntou da bomba. Não tinha como ligar. E ela tava sem água. Então, gente. A gente vai perdoando. Vai perdoando. Vai perdoando. Vai perdoando. Vai desculpando. Vai desculpando. Mas assim. Chega um ponto que não dá. Enquanto todo mundo ficou nas suas caminhas dormindo, de noite, o negócio foi de manhã? Foi de manhã. Eu passei o dia todo passando mal. Me sentindo mal. Chegou de noite, quando eu deitei, as minhas carnes tremiam. Eu tive que tomar calmante. Passei o dia todo dia me segurando pra poder ter crise de ansiedade. Sabe? Desfocando do problema. Pensando em outra coisa. Sabe? Porque uma coisa que eu tô conseguindo, assim, é... Quando às vezes eu tô me sentindo bem, aí eu desfoco, esqueço do problema, vou ouvir o novo alto, sabe? Vou pensar em outras coisas. Vou pegar o telefone. Eu vou pegar o telefone e fazer um joguinho ali. Porque quando você tá jogando, a sua mente se liga no jogo e esquece dos problemas. E essa crise, ela não me pega, sabe? Hã? Às vezes, quando tu não tá muito bem, tu vem conversar comigo. A gente fica conversando mó tempão. Uhum. E quando eu não tô bem, converso com a Dudinha. Eu e Dudinha, minha filha. Tem 10 anos, vai fazer 11 anos no mês que vem, sim. Mas é minha amiga, minha companheira, né? E tá um metido aqui. Olha só a cabecinha. Cheguei! Minha vez me apareceu. Para com esse rabo aí. Entendeu? Assim, eu vou soltar o vídeo daqui hoje. Eu vou soltar lá no outro canal. Vai lá, papai. Vai. Eu quero ficar aqui, meu mãe. Que é o tour. Onde eu falo melhor, explico melhor. A condição, como Deus tá sendo maravilhoso, como Deus providenciou. Sabe? A condição da gente tá indo pra essa casa, pra essa kitnet, sem pagar um real. Pagar um real, que eu digo assim, é porque ou você dá a entrada... Eu já comecei a pagar mesmo. Dinheiro. Falei um real. Ou você dá o depósito, ou você paga um mês. Aqui no Rio é muito assim. Você paga um mês. Você paga pra morar. Eu pago lá o dinheiro, aí eu moro. Aí no mês que a gente paga, eu moro. Entendeu? Aí, não. Mas isso aí, eu vou soltar o vídeo hoje. Mais tarde um pouquinho. Porque eu ontem até tentei... Eu gravei. Quando eu cheguei, eu vou soltar o vídeo que eu jantei ontem. Na verdade, meia-janta foi meu almoço, né? Dez e pouca da noite. Porém, meu telefone tá, não sei. Só ficou uma parte do vídeo, outra parte ele engoliu. Tava com fome, sabe? Que nem eu engolindo letras. Tava que nem nós ontem. De roxo e de fome. Então, eu vou soltar sim o vídeo na hora do almoço. Daqui a pouco, na verdade. Vou terminar o dia de tá, botar tudo direitinho lá. E vou soltar. Vocês conhecerem o tour. É uma kitnet, é pequenininha. Mas a gente tá ajeitando. Ela vai ficar aconchegante e gostosinha. No momento é onde eu posso morar e dou graças a Deus. Por isso, glória a Deus. Não encaro como uma derrota, como uma decadência. Eu encaro como cuidado de Deus por nós. Sabe por quê? Porque, graças a Deus, a gente teve uma kitnet. Tem gente? Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer a tudo que nós temos. Tudo que nós somos. Porque, olha só. Aqui. Aqui onde a gente mora. Gente, que a gente conhecia assim. Quando Maria do Mar da Nasceu, a gente morava aqui. Gente. A gente conhece pessoas que tá morando assim no estado, sabe? Que não teve mais condições de pagar aluguel. Que tá morando assim. Um estado precário. Muito precário, precário. Precário mesmo morando, tipo, morando... Teve dois que a gente viu morando na rua. Uma. Uma família. Tá morando, tipo, num... Num terreno, nesse baldio. Que o pessoal joga em túlio, joga tudo. Aí, ali, num cantinho ali. Acho que eles invadiram, não sei. Então, assim, a situação... Não tá muito fácil pra ninguém. Não tá pra mim. Não tá pra muita gente. Muitos seguidores meus, eu sei. Que tá muito complicado. Muito difícil. Então, a saída que eu achei, que nós achamos, nós sentamos e conversamos, foi essa. É ver uma coisa mais barata. Pra gente poder ter condições de pagar. Não ter dor de cabeça, preocupação. E conforme for melhorando, eu vou permanecer lá. Por quê? Porque a gente tem que juntar pra ter alguma coisa. Sabe? Aí a gente vai conseguir. Em nome de Jesus. O meu canal, tô aí, tô brigando, tô lutando. Moro, ele vai crescer. O dia que ele crescer, gente, aí... Vocês vão estar aqui no meu coração também. E todos vocês que me ajudam. Fica pensando que eu vou esquecer de vocês. Nunca eu esqueço. Gente, olha só. Eu não sou uma pessoa ingrata. Eu nunca esqueço de quem me ajuda. De quem tá comigo na hora difícil. Porque nas horas difíceis é que você vê quem tá contigo, né? Quando você tá bem, todo mundo tá do teu lado. Mas quando você tá complicada, você tá numa hora difícil, né? Passando por uma aprovação, uma necessidade. É que você vê quem é que tá contigo. Vocês podem ter certeza. Todos vocês que estão comigo, eu jamais vou esquecer. A gente vai ficar por aqui. Porque esse vídeo já tá com 21 minutos, tá? E eu volto. Eu vou terminar de arrumar lá o outro vídeo. Que eu vou mostrar pra você. É um tourzinho. Eu explicando as condições. Como é que vai ser tudo direitinho. E já vai ter o outro também. A gente já mexendo lá na casa, tá? A gente vai fazer isso hoje. Vamos lá? Beijo, meus amores. Meu Deus. Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, comente e compartilhe. Deixa bastante like pra Tchamel. Vem aí. E... Ativa o sininho de notificações, tá bom? Pra receber os nossos novos vídeos. Fica pra lá. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tá aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.